Gente, nós estamos conversando, na verdade, sobre o que fazer enquanto espera, porque esperar é uma desgraça, esperar do jeito errado, tortura, machuca, você sabe disso. Eu até dei o exemplo na semana passada da agonia que é você estar em um lugar, numa sala de espera e nada muda, não chama a tua senha, não chama teu nome, esperar deforma, esperar angustia, esperar nos faz ficar com a mente fértil, imaginando um monte de coisa, será que esqueceram de mim, será que meu nome está na lista? Qual é a grande questão? Tem esperas que são extremamente poderosas e importantes, tem esperas que são necessárias para nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. E ao longo da minha vida pastoral, já tive a oportunidade de aconselhar muita gente. A gente percebe que uma benção fora de época não é uma benção. Uma benção fora da estação apropriada é uma maldição. E a gente percebe isso nitidamente em casamentos, em relações profissionais, em abertura de negócios, porque eu não posso ser sonso de ficar sentado esperando que as coisas aconteçam de forma mágica, mas eu também tenho que entender que tudo na vida existe uma maturação. Tudo na vida. Deus já fez a natureza para nos ensinar que primeiro você pega uma pequena semente, você enterra essa pequena semente, essa pequena semente passa por um processo de destruição, ela morre debaixo da terra, é um processo solitário, não tem plateia, não tem torcida, simplesmente o agricultor enterra ela e vai embora e deixa que o processo a construa. E daqui a pouco aquela sementinha pequenininha vira um brotinho que está rompendo ali o solo e criando os primeiros sinais de vida. E até dar fruto, até dar fruto, precisa de muita água, precisa de muito adubo, precisa de muito sol, precisa de muito tempo para fortalecer e gerar automaticamente algo que possa nos alimentar. Então a natureza está aí. Deus poderia criar tudo de forma instantânea, deixar que tudo fosse rápido, mas ele criou um processo, um ser humano para ser gerado. Passam-se nove meses depois que o espermatozoide fecunda o óvulo, nove meses de trabalho, de empenho, de dores, de enjoos. E toda a gestação que é antecipada, há uma probabilidade muito grande do bebê, do feto, nascer com algumas dificuldades, ter um tipo de tratamento diferenciado. Muitos nascem com sequelas, precisam ser acompanhados com mais cuidado, porque a interrupção, o abreviamento do tempo, vai trazer sérias consequências. Agora, quando é que eu sei, e é isso que a gente vai conversar aqui hoje, que eu preciso respeitar o tempo, ou quando é que eu tenho que realmente ter sebo nas canelas e acelerar? Essa dicotomia, essas duas realidades estão com a gente o tempo todo. Porque algumas vezes tem pessoas sentadas com a bunda no sofá dizendo que está respeitando o tempo, mas na verdade é um baita de um preguiçoso, e tem outros que estão acelerados dizendo, eu não posso esperar mais nada, porque eu estou atrasado, eu estou atrasado, e na verdade você deveria esperar. Essa compreensão das fases, ela é crucial para você ser assertivo naquilo que você vai fazer. Eu, por exemplo, tenho na minha vida aprendido a ter o meu ritmo, o ritmo que Deus quer que eu tenha, que é diferente. Por exemplo, eu não vou lançar um livro, lancei meu novo livro, quando eu fico vendo os outros pastores lançar livros, aí eu vou lá, não, eu vou lançar um livro, porque está todo mundo lançando um livro. Eu não vou mudar de templo, quando todo mundo está mudando de templo, indo para um templo maior, e nossa, a igreja do fulano foi para um templo maior, a igreja do fulano foi para um templo maior, agora, nossa, meu tempo é tão pequeno. Não, eu vou mudar de templo quando realmente for a fase. Porque não adianta você mudar de, ir para um templo maior, se você não está num avivamento, porque num templo maior as coisas também não vão acontecer. Não é o templo que faz as coisas se tornarem maiores, é a unção de Deus. O templo é apenas a embalagem. Então, não entender o tempo, não compreender a beleza do tempo, e o tempo ele é um parceiro muito importante, muito importante, e isso vai prejudicar toda a sua vida. Você pega um vaso de barro, por exemplo, que tem até um texto que fala sobre o vaso, coloca para mim aí o Isaías 64, 8. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. E a gente sabe, quando o profeta Isaías coloca a gente na posição de barro, um vaso não acontece de forma instantânea, há um processo, o oleiro leva tempo para fazer um vaso, certo? Então, o oleiro precisa de tempo para tratar o barro, o oleiro precisa de tempo para preparar, e dentro daquele vaso que o oleiro faz, tem um tamanho, certo? É um tamanho para um tipo de planta, para um tipo de profundidade, mas aí vamos supor que o dono do vaso fala o seguinte, não, eu quero que esse vaso receba plantas maiores, eu quero que esse vaso receba plantas com mais raízes, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse vaso, eu vou refazer esse vaso. Como é que se corrige um vaso? Quebrando ele e refazendo o processo. O problema é que com a cabeça, sempre comparando o performance, com a cabeça sempre desalinhada da voz de Deus, nós não conseguimos esperar absolutamente nada, nada. Então, todas as suas conquistas, sejam pequenas ou grandes, elas precisam para serem continuadas de maturação. Gente, só monstro nasce grande, só monstro. Hoje as pessoas não querem começar, elas querem estrear. É o que eu digo, eu digo todo o programa aqui, a galera fala assim, não, eu não quero trabalhar nessa área porque eu vou ganhar pouco, o cara está passando fome e o cara está preocupado com o status. A gente acaba fechando a porta para algumas oportunidades por preguiça, por preguiça de tentar, de evoluir, de ousar e tem oportunidades e tem bênçãos, escuto aqui, que vem disfarçadas. Eu já presenciei Deus me abençoando com bênçãos que eu chamo de bênçãos disfarçadas. É quando elas não vêm com cara de bênção, num tempo de bênção, por pessoas que aparentemente irão me abençoar só para saber se eu consigo glorificar a Deus por aquilo que Ele está me enviando, mesmo quando eu não entendo, não compreendo e quando é totalmente diferente do que eu estou imaginando. Quando você quer trocar um vaso menor por um vaso maior, é processo, é por isso que crescer dá trabalho, crescer cansa, desenvolver cansa. Agora, quando você tem essa visão de que Deus trabalha com processos e você pega isso de Gênesis Apocalipse, processos, põe para mim João 15, 5, você entende que Ele se responsabiliza, eu quero falar com você aqui que está desesperado, arrebentado mesmo, porque está se sentindo difícil, é difícil entender o tempo, é difícil esperar, claro que é, não estou falando que é fácil, mas não tem jeito. João 15, 5, eu sou a videira, vocês são as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Deus está falando o seguinte, olha, se você estiver em mim, esquece o tempo, vai fortificar, algumas vezes, eu estou com 39 anos, eu assumi a presidência da igreja com 27, me tornei pastor local com 24, com 27, eu já era 27 para 28, presidente do Ministério Lírio dos Vários, por eu ser muito novo, na época, eu não fui aceito, os pastores mais antigos, eles simplesmente não concordaram, o meu vice-presidente, o presidente anterior que era presidente, renunciou duas vezes, renunciou duas vezes, porque simplesmente não queria ser pastoreado, eu fui chamado de moleque, as coisas que eu fazia eram satirizadas, a quinta B-Power era chamada de gasolina B-Power, e eu na minha inexperiência, imaturidade, com meus 28 anos, que já não era para ser tão imaturo, mas foi uma situação muito, muito assim, eu começava a cair na pilha, de ao invés de fazer o meu bom trabalho, eu ficar num joguinho de política, ao invés de trabalhar, ganhar alma, eu começava a entender, a rebater, na época não tinha o WhatsApp, então eu ficava trocando e-mail, colocava ali a bola na marca do pênalti para eu chutar, e eu lhe achutava, sabe aquelas situações que as pessoas criam para te desestabilizar, só para você falar assim, se é imaturo, se é menino, se é garoto, aí eu caía nessa, quantas vezes eu caí, aí você fala assim, pastor, mas seria tão bom se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 27 anos, com 28 anos, há 12, 13 anos atrás, seria maravilhoso, mas eu precisei de tempo, como eu também, talvez com 49, vou olhar para o Diego de 39, e vou dizer, caramba, como eu poderia ter aquela cabeça que eu tenho hoje, com 49, quando eu tinha 39 anos, a verdade é que Deus sempre vai preparar processos, e você tem que entender que sucesso no reino de Deus é diferente de sucesso diante dos olhos dos homens, é muito diferente, é muito diferente, então aceite os processos, tá, então eu vou te ensinar aqui como respeitar o tempo, tá, como, primeira coisa, anota aí, como respeitar o tempo para que eu seja realmente abençoado, primeira coisa, pare de brigar com Deus, pare, agora, já, já, faça o teu bom trabalho, frutificar não depende de você, a Bíblia diz que quem frutifica é o Senhor, quem dá o crescimento é o Senhor, então assim, pastor, eu vou fazer o meu bom trabalho, faça, seja dedicado, seja comprometido, seja fiel a Deus, seja honesto, tenha caráter, porém, se você fez tudo certo, e o fruto não veio, frutificar não depende de você, depende de Deus, fecha essa questão, porque a tua alma vai gritar, a tua alma vai tentar dar ataque de pelanca, a tua alma vai tentar dizer que Deus se abandonou, porque você está cheio de direitos, afinal de contas, eu fiz tudo certo, fazer tudo certo é sua obrigação, meu irmão, fazer tudo certo é mais do que a sua obrigação, eu lembro quando minha mãe mandava eu lavar a louça, e depois eu ficava todo orgulhoso lá, viu mãe, lá veio a louça, lá veio a louça, ela falou, você não fez mais do que a sua obrigação, tinha que lavar mesmo, tinha que lavar é mais, então, não se orgulhe daquilo que é sua obrigação, é sua obrigação ser temente a Deus, é sua obrigação ser fiel a Deus, é sua obrigação se afastar do pecado, não é vantagem nenhuma não, é o básico para o diabo não tripudiar sobre a tua cabeça, tá, tem um monte de crente orgulhoso aí, porque, aí, graças a Deus, eu estou saindo do pecado, isso é o básico para o diabo não reinar na tua vida, e se você fez tudo certo, e ainda assim, Deus não abriu a porta, fecha essa questão, dizendo, não é o tempo de Deus, não é o tempo, quantas coisas na sua vida hoje, ficariam melhores, se você aprendesse a não deixar a tua alma dar a palavra final, fez o teu melhor, para de brigar com Deus, a vontade de Deus sempre a melhor, Davi é ungido rei, Samuel vai até a casa de Davi, ele é ungido rei, para onde ele vai depois de ser ungido rei? Para o pastor, para as ovelhas, quantos anos ele fica pastor ainda? 13 anos, como é que um cara vai lidar com isso? Vem na minha casa, me ungem rei, jogam óleo na minha cabeça, e aí, cadê o trono? Cadê o palácio? Cadê tudo? Não tem, eu vou voltar a fazer o que? Vai viver sua vida normal, vai esperar o tempo de Deus, como assim? Eu já fui ungido rei, não, vai voltar para o pasto, vai ter uma vida comum, vai voltar a recorrer bosta de ovelha, quem olha para um negócio desse, acha que o profeta Samuel está brincando, quem olha para um negócio desse, acha que o profeta Samuel está brincando, e Deus não está brincando com você não, põe para mim a primeira Samuel 2,7 produção, O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, Deus faz tudo o que precisa ser feito, consagre os seus planos, escuta o que eu estou te ensinando aqui, fez tua parte, a porta não abriu, não é o tempo de Deus, se dedicou, trabalhou, se consagrou, orou, não fala que foi à toa, porque desde a primeira vez que você aplicou teu coração, Deus ouviu você, o diabo vai dizer assim, então foi tempo perdido, tua oração, tua fidelidade a Deus, tudo isso foi à toa, manda esse capeta vagabundo calar a boca, não foi nada à toa não, Deus não volta atrás da sua palavra, só que tem hora que Deus te unge e manda você esperar, porque ele está preparando o ambiente propício, consagre ao Senhor os seus planos, pare de brigar com Deus, escreva no chat de novo, eu não vou brigar com Deus, escreva, eu não vou brigar com Deus, não brigar com Deus gente, não quer dizer não questionar, eu posso questionar, mas a palavra final sempre é o que? Adoração, adorar, segunda coisa que você tem que fazer para lidar com o tempo, para respeitar o tempo, consagre ao Senhor os teus planos, quer uma viagem? Consagre ao Senhor, quer um casamento? Consagre ao Senhor, quer abrir uma empresa? Consagre ao Senhor, quer engravidar? Consagre ao Senhor, quer ampliar a igreja? Consagre ao Senhor, quer ser um líder? Consagre ao Senhor, o que é consagrar? Senhor, vai ser para a tua glória, não é para a minha glória, veja, olha para mim aqui um instante, presta atenção, quando você faz um plano, pensando numa autopromoção e numa autoexaltação, quando esse plano não acontece, você se decepciona e se frustra, porque você contava com aquilo para ganhar aplauso, você contava com aquilo para ter destaque na sociedade, você contava com aquilo para ser valorizado, e no fundo, no fundo, no fundo, isso só mostra um complexo de inferioridade e um vazio que você tem na alma, isso só mostra o quanto você é inseguro com relação à sua vida, então eu não estou querendo abrir uma empresa porque eu tenho uma missão de vida, porque eu tenho um propósito, porque eu quero abençoar pessoas, porque eu quero, claro, ganhar mais dinheiro, ganhar mais recursos, não, eu quero abrir uma empresa para provar para as pessoas que quando eu era criança, que falaram que eu não prestava para nada, eu vou dar um chupa essa manga para eles, para dizer, chupa essa manga, agora eu sou um grande empresário, essa motivação é uma consagração pessoal, é sua, e se essa empresa não der certo, vai ser o teu fim, porque todos os seus fantasmas da infância vão voltar à tona, está vendo, você é burro mesmo, está vendo, você é um trouxa mesmo, está vendo, você é um incompetente mesmo, quando você vai casar, e a ideia de casar, não, eu quero casar, por que eu quero casar? Eu quero casar por que a família é o projeto de Deus, eu quero casar por que eu quero ter uma pessoa que fortaleça a minha fé, eu quero casar por que eu entendo que o plano de Deus para a minha vida é estar com alguém, e o meu casamento vai ser para a glória de Deus, meu casamento não vai me tirar da casa de Deus, não vai me enfraquecer na presença de Deus, muito pelo contrário, eu vou ter um homem que vai me fortalecer, e eu vou fortalecer, como a Bíblia diz, quando um caiu, o outro levanta, e vice-versa, não, não, eu vou casar, por que a vida inteira falaram que eu sou feia, falaram que eu vou ficar patitia, falaram que eu vou morrer solteirona, falaram que eu tenho bafo, falaram que meu cabelo é feio, então eu vou casar, e vocês vão ver, vocês vão chupar essa manga, minhas amigas, eu vou casar, então o seu casamento não é consagrado a Deus, é para glorificação pessoal, e sabe qual é o problema? por mais que você seja inteligente, astuto, sábio, você não tem condições, você não tem condições de compreender se vai dar certo ou vai dar errado, você não tem, você não tem condições de saber o quanto as coisas vão dar certo ou vão dar errado, os planos do Senhor, então consagra o Senhor, Salmo 5, 3, fala assim ó, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei, então, o que é pela manhã? Primícia, começo do dia, primeiras ideias, primeiras motivações, veja, tudo que você for fazer, que você força sua mente para a glória de Deus, para consagrar o Senhor, quando Deus interfere no tempo, você não tem um ataque nervoso, por quê? porque você não estava usando aquilo para a sua glória pessoal, as pessoas vêm aqui na Lírio, é difícil a gente falar de nós mesmos, mas uma das minhas maiores preocupações, quando a gente aumentou o tamanho do prédio, era que a gente não perdesse a essência do que a Lírio era, no salão pequeno, então, por exemplo, eu, né, porque eu tenho certeza, ah, agora a igreja é grande, maior, o pastor Diego virou, virou super estrela, virou, não, eu faço questão de estar na porta, eu faço questão de receber os irmãos, despedir os irmãos, por quê? Porque eu não estou querendo uma igreja maior para provar nada para ninguém, eu não estou querendo provar para ninguém que eu sou bom, que agora, chupa essa manga, e a quem, meu, vai lamber sabão, eu quero a glória de Deus, e eu já disse para Deus, nas minhas orações sinceras, dizendo para ele, Senhor, se um dia o Senhor quiser que a igreja diminua, que eu volte a pastorear menos pessoas, está tudo bem, está tudo certo, porque quem me sustenta é Deus, e todos os meus sonhos Deus realiza, então, consagre ao Senhor, então, pega aí, tá, pega aí a tua, a tua motivação, tá, pega aí os teus sonhos, os teus desejos, e dá uma cavucada, dá uma olhada sincera, para ver se, de verdade, você está fazendo com a motivação certa, tá, se é um sonho seu com Deus, ou se é fruto de uma insegurança, de uma fragilidade, para provar para o mundo que você venceu, você não precisa provar nada para ninguém, anota isso no chat, eu não preciso provar nada para ninguém, isso é libertador, tá, libertador, quando a sua cabeça entende isso, você volta a viver, é por isso que tem tanta gente traumatizada, decepcionada, porque ela não faz com a motivação correta, eu não estou fazendo para ser feliz, eu não estou fazendo porque é o meu sonho, eu não estou fazendo porque está, não, não, eu não posso errar, porque, olha o que vão pensar, esquece os outros, cara, esquece os outros, meu, pelo amor de Deus, olha, para de ser besta, a gente fica, eu já fui assim, eu já fui besta, a minha vida, eu digo para você que o meu ministério pastoral, durante um período aí, uns quatro anos, sabe, a gente sempre trouxe, teve crescimento, enfim, mas eu tinha uma vida infernal, por quê? Porque eu queria provar as coisas para os outros, lembra quando eu falei para você que eu era muito novo, quando eu comecei o meu ministério pastoral, então tudo na minha vida foi muito precoce, muito novo, e aí eu queria que as pessoas me amassem, eu queria que as pessoas me respeitassem, eu queria que as pessoas, e eu ficava ali o tempo todo, agradando um, agradando o outro, ouvindo, que idiotice, só tem uma coisa que vai fazer você ser respeitado pelos outros, que é a produção, como vocês adivinham, qual é a única coisa que vai fazer as pessoas se respeitarem na vida? Comece com a palavra F, a letra F, depois a letra R, depois o... Frutos, produção! Quase lá, hein? A única coisa que Jesus falou assim, a árvore é reconhecida pelo... Quer ser respeitado? Cale a boca e trabalhe. Cale a boca e trabalhe. Para de fazer média. Para. Para. Para de fazer média. Para. Para de querer fazer grupinho. Para. Respeito vem de trabalho. Fale menos, trabalhe mais. Fruto. Fruto. Jesus disse. Jesus lacrou aí. Fruto. Você não precisa provar nada para ninguém. Trabalhe. Então consagre ao Senhor. Então esse namoro que você está tendo aí, esse casamento, essa empresa, esse processo de crise emocional, que você está aí. Se você vai na vibe de querer provar que você venceu para alguém, você está lascado. Porque se Deus colocar você na sala de espera e a sua motivação for provar algo para alguém, você vai se revoltar. Vai ter ataque de pelanca. Vai ter... Vai... Então para. 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 Porque no final das contas é todo mundo igual. Terceira dica que eu vou te dar para você respeitar o tempo enquanto você espera. Se você tiver paciência, será melhor. Diga assim. Escreva assim. Se eu tiver paciência, será melhor. Tenha paciência. Igual eu falo aqui na igreja, o pessoal chega, né? Tem umas pessoas que vêm em fominha para pregar. Pregar no púlpito. Porque eu tenho um dom, tenho um ministério, tal, tal. Aí eu falo, amigão, não olha para mim hoje do jeito que eu estou aqui hoje, não. Eu estou na igreja desde que eu nasci. Já limpei banheiro. Eu já visitei. Eu já fui para o hospital. Eu já fiz um bilhão de velório. Eu já fiz um monte de coisa. Eu já fiz campanha. Já preguei em praça. Já fui líder de jovens. Cara, eu não tenho nenhum apego ao púlpito. De verdade. Mas eu entendo que tudo na vida é uma jornada. Tenha paciência. Olha o que Salomão vai dizer em Provérbios 14 e 29. O paciente dá prova de grande entendimento. Mas o precipitado revela... O que é insensatez? Loucura. Doidão. Sem noção. Sonso. O paciente dá prova de que é entendido. É sábio. O que é paciência? Não confunda paciência com preguiça. Soncidão. Fica olhando para o teto. Eu estou esperando em Deus. Isso é idiota. O paciente é aquele que está em movimento. Mas ele tranquiliza o espírito dele numa verdade. Qual é a verdade? O tempo de Deus vai acontecer. O tempo de Deus é o melhor. O tempo de Deus vai gerar milagre. O tempo de Deus vai trazer avivamento. Então, o que a gente precisa compreender? Não tem questão de sorte ou azar. E eu creio, falei sobre isso no culto ontem, que Deus ama todos iguais, mas ele tem planos diferentes para cada um de nós. Então, algumas vezes a gente fala, puxa vida, por que para mim é tão complicado? Por que para mim é tão difícil? Por que todo mundo nessa área, meu Deus do céu, a pessoa parece que nasceu com uma sorte enorme e eu com um azar desgraçado? Por que? Por que? Porque você talvez foi chamado de um jeito diferente. Por que o seu nascimento foi tão complicado? Por que você teve uma infância tão complicada? Por que você sempre teve que fazer tudo com muito mais esforço, com muito mais trabalho? Por que para você sempre foi tudo tão mais pesado e você não vê a vida de uma forma tão simples? Porque talvez esse chamado que Deus tem para você traz um nível de resistência muito alto, muito grande. Aí você olha para todo mundo e fala, não é possível. Todo mundo lida bem com isso, eu não consigo. Todo mundo. Aí você vai começando a entender que talvez o lugar que você vai chegar não é o lugar que todo mundo chega. É só você olhar para os grandes homens da Bíblia. Homens que eram improváveis, pessoas que não tinham perfil algum de liderança, perfil algum de governo. A própria unção de Davi, os irmãos de Davi eram mais hábeis e mais aptos fisicamente, esteticamente do que o próprio Davi. E Deus escolhe Davi pelo coração. E aí você vê todo o transtorno que Davi tem ao longo da vida. É leão, é urso, é golias, é traição, é problema aqui, é problema ali. A vida de Davi, porque a grandeza, a grandeza que Deus derramou a Davi veio acompanhada de uma resistência enorme. Sim, grandes propósitos são precedidos de grandes resistências. Grandes avivamentos são precedidos de grandes batalhas. O reino de Deus é tomado à força. E você tem que entender que algumas vezes Deus está preservando você na sala de espera. Deus está segurando você, segurando a sua cabeça, segurando os seus pensamentos, porque não é a hora. Eu vou te dizer, se Deus me desse a liderança desta igreja, do tamanho que ela tem hoje, há 10 anos atrás, talvez não daria certo. Talvez não daria certo. Porque eu tinha uma outra cabeça. Meus valores são os mesmos, mas a malícia, o comportamento, a forma de liderar, a forma de entender, a minha capacidade de me curar. Hoje eu me curo muito mais rápido, me curo muito mais veloz. Antigamente era um parto, a ferida abria, aí ficava soprando, passava metiolate, tinha que contar para todo mundo que a ferida estava aberta. Só para aqui, só para aqui, só para aqui. Hoje não. Hoje a gente sangrou, passa lava aqui, passa sabão, e já era. Vamos seguir a vida. Não dá tempo. Não dá tempo para ficar triste, não dá tempo para ficar angustiado, não dá tempo para ficar discutindo o sexo dos anjos. Mas essa maturidade foi o tempo que me trouxe. Então, o tempo, ele não é uma maldição. O tempo, ele não é. O problema é quando eu me torno passivo diante dele. Sempre faça o que está ao seu alcance. Sempre dê o seu melhor. Sempre entregue a Deus o que você precisa. Então, como é que eu faço isso, pastor? Vou te dar três dicas aqui. Três dicas básicas. Anote aí. Anote aí. Entenda o tempo. Qual é o tempo? É o tempo de expandir? É o tempo de aprender? É o tempo de comprar? É o tempo de vender? Cara, tem gente que está sem um real no bolso e está querendo comprar. Se você não tem dinheiro, é o tempo de você aumentar a tua renda. É o tempo de você fazer dinheiro. É o tempo de você economizar seus gastos. Toda estação vem por um propósito. Quando eu inverto o propósito da estação, eu seguro a estação. Então, vem uma estação de pobreza para a tua vida, para você aprender a viver na pobreza. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Aí, na estação da pobreza, você quer manter a pose. Você quer continuar comprando o iPhone 14 Pro Max. Você quer continuar gastando dinheiro com o que não presta. É pizza todo dia. É McDonald's todo dia. Mas não é. É a fase para você aprender a lidar com pouco. Porque quando você aprende a ser fiel a Deus na escassez, Deus abre o celeiro. Então, é a hora de você falar, família, vamos nos reunir aqui. Trazer uma consciência para a tua esposa. Uma consciência para o teu marido. Ensinar teus filhos a dar valor para o dinheiro. Muitas vezes, Deus permite que a mangueira seja fechada, a torneira fechada, para que a família seja preparada para um tempo de riqueza. Você não é preparado para a riqueza na riqueza. Você é preparado para a riqueza na pobreza. É na pobreza. Porque se você consegue sobreviver sem recurso, quando Deus te dá recurso, você vai fazer esse recurso multiplicar infinitamente mais. Mas não. É cheque especial. Ao invés de diminuir o gasto, eu estouro o cartão de crédito. O que essa pessoa está fazendo? Aquela fase que deveria vir, ensinar e ir embora, vai permanecer. E vai ser um eterno pobre. Um eterno devedor. Um cara sem nome. Um cara que você sabe quanto é o juro do cheque especial. Eu já tive, graças a Deus, há muitos anos já que eu não sei o que é isso. Mas eu já vivi, no começo do meu casamento, a dureza de você ver ali debitado no seu extrato bancário, 500, 600 reais de juros do mês. Como dói o coração. E tem gente que não abre nenhum extrato para ver. Não abre o extrato. Você acha que o banco vai esquecer? Você acha que banqueiro vai dar mole para você? Cartão de crédito? Ah, eu vou pagar o mínimo. Eu vou pagar o valor mínimo. O valor mínimo é uma extorsão. O que você tem que preservar? O básico, comida, o aluguel, água, luz. Ninguém vai morrer porque não vai ter internet. Ninguém vai morrer porque não vai ter Netflix. Ninguém vai morrer porque não vai ter HBO. Ninguém vai morrer porque não dá para ir no parquinho. Ninguém vai morrer. A Bíblia diz que há o tempo de ajuntar. Há o tempo de espalhar. Há o tempo de plantar. Há o tempo de colher. E quando eu planto, eu não colho. E quando eu colho, eu tenho que plantar. Enfim, há o tempo. Cara, você tem que entender a fase da sua vida. Porque quando você não entende a fase da sua vida, você vai segurar essa fase para sempre. Tem época que é para ficar sozinho. Tem época que não é para beijar ninguém. Não é para namorar com ninguém. Tem época que é para você se dedicar a você. Você está desequilibrado. Você está doente. Você está maníaco. Você está uma pessoa totalmente desprovida de ração. Então, você tem um imã para trazer tranqueira. Então, é a fase de ficar sozinho. Mas não. É um fogo. É um fogo que não sabe de onde vem. Tem que ter alguém. Tem que estar falando com alguém. Tem que conversar. Tem que beijar. Tem que flertar. Não importa se é banguela, se é zarô, se é o que for. Não importa. Eu quero do meu lado. Qual é o problema que você enfrenta hoje? Entenda o seu tempo, cara. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida hoje e tenha a consciência. Segunda coisa que eu ensinei aqui. Respeita o tempo. Como é que eu respeito o tempo? Pare de brigar com Deus. Certo? Consagre ao Senhor os seus planos. E tenha paciência. E o terceiro, o terceiro, pega na alma. O terceiro, sabe qual é? Sabe qual é a profissão? Viva o tempo. O que é viver o tempo? Sai da cama. Sai do sofá. É o tempo de estudar? Estude. É o tempo de ficar sozinho? Viva. Mas não fique esperando alguma coisa. Olha, o tempo não cura nada. O tempo não vivido não cura nada. O que cura você é viver o tempo. Então, eu entendo o tempo. Eu respeito o tempo. Que é a aula de hoje. Já te ensinei como é que eu respeito o tempo. Eu paro de brigar com Deus. Eu consagro os meus planos a Deus. E eu tenho paciência. E eu vivo. Vivo. Eu saio da passividade. Eu saio da mornidez. Eu saio dessa desculpa aiada que tem. E eu me entrego a Jesus. Tá? Eu me entrego a Jesus. Então, eu quero que você entenda. Eu não sei quanto tempo a gente tem de vida ainda. Eu não sei se a gente vai bater as cachuletas logo ou não. Então, a gente precisa entender que o tempo tem que ser respeitado. Tá? Agora, de tudo que eu falei aqui. Guarda isso. Não briga com Deus. Consagre ao Senhor o que você está fazendo. E tenha paciência. Vou repetir. Não brigue com Deus. Quando não acontecer do jeito que você queria. Fecha a questão com a tua alma. Dizendo. Não é o tempo. Não é o melhor de Deus. Consagre ao Senhor os seus planos. Veja se o que você quer fazer é fruto. De glorificação a Deus. Ou de provar algo para alguém. Se for provar algo para alguém. Já era. Aí já era. Aí quando não der certo. Você vai. Você vai ter ataque. Nervoso. Você vai ter ataque de pelanca. Você vai ficar fazendo um papel de ridículo. Desequilíbrio. Enfim. E terceiro. Tenha paciência. Faz o seu melhor. E diz assim. Se Deus quiser vai dar certo. Tudo na nossa vida. Tem que ter dois caminhos. Tá. O caminho. De Deus abençoar o teu plano. E é uma bênção. E Deus simplesmente não concordar com você. E fazer algo totalmente diferente. E é uma bênção. Como que eu vivo esses dois caminhos? Estando na direção de Deus. Estando na direção de Deus. Eu vivo isso. Então quando. Deus. E Deus já fez muita coisa que eu queria. Você já teve isso também, profissão? Deus já fez muita coisa que você queria? Puxa vida. Quantas coisas. Eu sonhei. E Deus falou. Tófilo. Filho. É seu. Vai lá. Conquista. Quantas coisas. Na minha vida eu vivi. Como teve muitas coisas. Que Deus falou. Não. Não. E eu não me matei. Não me revoltei. Eu acabei ao longo do tempo. Perdendo um pouco a paciência. Com crente assim. Que na língua não tem muito mimimi não. Sim. Pessoas que vem querendo colocar o dedo na cara de Deus. Eu orei. Eu consagrei. Eu fiz campanha. E Deus não fez. Você é um idiota. Você é um besta. Porque Deus não é teu servo. E a pior coisa que tem. É um burro querer se achar inteligente. Gente burra. Querer se achar inteligente. Eu não sei nada. Eu não enxergo um segundo a minha frente. Eu não enxergo nada. E eu estou querendo pagar de inteligente. Dizendo que Deus é burro. Porque ele deveria ter feito. A gente deveria calar a boca. E ter vergonha. De tentar dizer para Deus o que ele tem que fazer. Porque a maior bênção que você pode ter na sua vida. A maior bênção. Não é pedir para Deus fazer o que você quer. Mas é de Senhor me dar estrutura para viver o que o Senhor tem para mim. Essa é a maior bênção da vida de um homem. Então quando você quiser. O orgulho vier. E você querer colocar Deus no banquinho. Querer dar uma lição de morar em Deus. Toma vergonha na sua cara. Coloque-se no seu lugar. No meu e no seu lugar de desprezo. Se não fosse a graça de Jesus. Nós estaremos agora com a boca cheia de verme no inferno. Então quando vier esse sentimento de agonia, tortura, dor. Baixa a bolinha. Que vai dar tudo certo. Vamos orar produção. Vamos orar. Que Deus abençoe você. Coloca para mim no chat, por favor. Coloca para mim no chat. Por gentileza. Qual é a área da sua vida que mais te agonia hoje em relação ao tempo? Qual é a área da sua vida? Ele fala assim. Pastor, eu não estou aguentando mais esperar. Escreva para mim qual é a área da sua vida. Profissional, emocional, sentimental, ministerial, pessoal, saúde. Pai querido. Na tua presença. Eu me reúno com irmãos tão preciosos. E eu peço, Pai, que o Senhor intervenha com a tua presença. Muda histórias. Muda cenários. Nós sabemos que a nossa relação com o tempo nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil esperar. Nem sempre é fácil tranquilizar a alma. Algumas vezes, Pai, estamos tão atemorizados. Tão atribulados. Por tantas situações. Que só o Senhor para ter misericórdia de nós. Mas eu te peço, Senhor querido, Pai bendito. Tenha misericórdia, Pai. Que possamos ter humildade para aceitar os teus desígnios. Humildade para aceitar os teus planos. Nós não sabemos absolutamente nada. Nós não temos nada. Se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui. Deus, tira de nosso coração a arrogância. Queremos nos humilhar na tua presença. Porque é o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É o Senhor que tem as palavras de fé, de visão. É o Senhor que pode. É o Senhor que é. É o Senhor que é capaz. Pai, eu te imploro, meu Deus. Ajuda esses meus irmãos que lamentavelmente estão sofrendo. Muitos estão perdidos no tempo. Perdidos no espaço. Há uma agonia. Há uma dor. Há uma incompreensão. Mas pelo nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Eu peço, Senhor. Assuma o controle dessa situação. Quebra as maldições. Quebra os embaraços. Desfaça, meu Pai, meu Deus, meu Santo Deus. Aqueça a perturbação mental. Que a tua presença os encontre. Que a tua presença os abençoe. Que não falte o óleo fresco. Que não falte o vinho novo. Que não falte, Senhor Jesus, a capacidade de esperar em ti, Senhor. Porque ainda que tenhamos belos planos, belos sonhos. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor. E que não seja, Pai, para uma superação pessoal apenas. Que não seja para provar para alguém que falou mal de mim. Para alguém que não gostava de mim. Que eu venci na vida, não. Eu quero triunfar para a tua glória. Eu quero vencer para o teu nome ser exaltado. E nós saímos dessa obrigação de provar o nosso valor para os outros. Nós abrimos mão, meu Pai, dessa tirania desgraçada. De ter que ficar prestando continência para outros de performance. De dinheiro, de status. Do tamanho da casa. Do tamanho do carro. Do valor. Cor da roupa. Nós não queremos viver de ostentação. Nós queremos viver da glorificação do teu nome. É o teu nome que vale a pena. Ó Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós glorificamos o teu nome. Quando nós nos consagramos a ti. O Senhor nos abençoa. O Senhor nos dá. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma